O melhor disco, o melhor CD de todos os tempos, rapaz, em função de tudo aquilo que eu já falei, é complicado. É complicado eu dar nome a um. Tem, como eu disse, momentos diferentes e eu uso música para situações diferentes. Quando eu estou recebendo gente em casa, fazendo churrasquinho, eita, de vez em quando a gente entra na carne, né? Quando eu estou recebendo amigos em casa, fazendo churrasco, eu geralmente gosto de colocar uma música mais para cima, uma celebração e tal. Então eu faço um mesclado de todos esses nomes que eu falei e mais outros e coloco as canções, pegada, instrumental, para cima, celebração e tal, que é muito gostoso. Quando eu estou viajando também, eu viajo muito para Petrópolis, região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde é a grande Petrópolis, onde os meus pais moram. Estão duas, três vezes por ano eu vou para lá e geralmente meus filhos vão comigo, esposa, e na primeira parte da viagem, geralmente eles estão dormindo. E são quatro horas de viagem e tal. E assim, eu gosto de ouvir música para cima para ficar acordado e tal. E na segunda parte, geralmente eles acordam e a gente, eu converso, eu cantamos e tal. E lembro de uma história engraçada. Minha filha Angel, minha caçula, hoje tem quase 13 anos de idade, mas na época tinha três, quatro, cinco, alguma coisa assim. E depois de umas duas horas ela acorda e diz, papai, papai, eu quero ouvir uma música. Já sendo ensinada nos caminhos em que deve seguir, né, celebração para o alto, música e tal. Ela virou para mim e falou assim, papai, eu quero ouvir uma música. Põe aquela música do homem que já morreu. Eu falei, música do homem que já morreu? O que é isso, filha? Que tipo de coisa que você está ouvindo? Quem está te mostrando esse tipo de música? Homem que já morreu? É, pai, aquele cantor amigo seu, o homem que já morreu, ele canta. Põe aquela música para a gente. Homem que já morreu. Era a música do Fernandinho, do velho homem que já morreu. Até eu entender que era aquilo, eu repreendi ela. Eu só acho que eu não xinguei. Porque ela tinha uns cinco anos de idade, mas, sabe, para cima, né, para, poxa, vamos celebrar, ficar alegre, vamos manter, ficar acordado. E tem momentos também que eu gosto, né, quando eu estou lendo, eu gosto muito de ler, colocar um instrumental no fundo, uma coisa mais contemplativa e tal. E tem aqueles momentos de adoração que eu gosto e realmente me ajoelhar, ou de me prostrar no chão. E se possível eu for derramar lágrimas nos pés do meu amado. É, porque tem aquele trecho na palavra, não sei se você lembra, né, onde chegou aquela pecadora. E quando Jesus chegou na casa dele, né, a primeira coisa que ela fez foi lavar os pés dele com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Então, assim, a única coisa que eu consigo fazer é lavar com as minhas lágrimas, porque enxugar com os cabelos não tem jeito, né. Então, se eu puder lavar os pés dele, tem alguns CDs que realmente me levam a esse lugar de adoração, onde eu me prostro, me dou, me entrego e choro e adoro e, sabe, venero aquele que é a essência da minha vida, é a minha paixão, é Jesus. Então, eu tenho alguns, eu não posso escolher um, escolhi três, pode ser três? Escolhi três, eu tenho três aqui, escolhi três. O primeiro seria The Glorious Adventure, a aventura gloriosa do Stephen Curtis Chapman. Cara, pra quem não conhece, é antigo, mas olha que loucura, maravilhoso. Segundo, não pode faltar Eye to Eye, Michael W. Smith também, pra quem não conhece, CD mais antigo, maravilhoso. Gente, é tudo inglês, eu sei. Pô, David, só é inglês? Não, tem gente que eu gosto do Brasil, que escuto muito também, mas a língua materna é inglesa, eu penso em inglês, eu sonho em inglês, não tem jeito, então me perdoa, não fica bravo comigo não. Mas é inglês, mas procura essa galera aí que eu tenho certeza que vocês vão, né, que você vai gostar. E o mais atual, esse não pode faltar, eu colocaria inclusive, estou colocando ele em terceiro, mas colocaria ele em primeiro, se eu pudesse levar apenas um, que é o CD do BJ Putman, que é, deixa eu ver aqui, eu coloquei em algum lugar aqui, More and More, mais e mais. Cara, que loucura, que CD, esse toda vez que eu levo, que eu escuto, ele me leva à presença de Deus. Tanto na celebração, geralmente eu gosto de me preparar antes de ministrar, em algum lugar eu coloco, depois de tomar banho, estou penteando os cabelos, apesar que pentear cabelo é rapidinho, segundo, estou me arrumando para poder ir ministrar e aí eu coloco o CD de fundo e geralmente é esse aqui, More and More, do BJ Putman. A celebração é maravilhosa, mas adoração, meu irmão, eu levanto as mãos no quarto de hotel onde eu estou, às vezes caio de joelhos, eu adoro, eu amo, eu me expresso, antes de me oferecer a Deus diante do público, eu me ofereço a ele em particular. Então eu diria que se tivesse que escolher desses três, um eu escolheria esse, se eu pudesse levar três eu preferiria.